Olá, bom dia! Sancionada a lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos por todo o país. Ministério da Saúde divulga resultado do maior estudo sobre a Covid-19 no Brasil. Pesquisa entrevistou e testou mais de 89 mil pessoas em todas as regiões. E veja também, despesas com cartórios e imposto para registro de imóveis vão ser incluídas nos financiamentos da Caixa. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Agora é lei. O Diário Oficial da União de hoje traz a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual no país. E a gente já começa essa edição indo ao vivo para o Palácio do Planalto, onde está a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Luciana! Bom dia pra você, Ana. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A partir de agora, é obrigatório usar máscara em qualquer local público ou privado, onde haja circulação de pessoas. E vale, inclusive, para as vias públicas e os estabelecimentos prisionais. Quem utilizar transportes públicos, veículos de aplicativo e táxis, além de ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo, também deve estar de máscara. Só as crianças menores de 3 anos, que não são obrigadas a usar. A máscara pode ser industrializada ou artesanal, como essa aqui de pano que eu estou usando. O importante é que proteja a boca e o nariz. A multa para quem descumprir a lei ainda vai ser regulamentada, segundo a publicação de hoje, no Diário Oficial da União. E com um dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, os estabelecimentos abertos durante a pandemia e os órgãos públicos não são obrigados a oferecer máscaras aos seus funcionários. Ana. Obrigada pelas informações ao vivo, Luciana. Divulgado o resultado do maior estudo sobre a Covid-19 no Brasil. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde. 91% dos entrevistados apresentaram sintomas. Mais de 60% tiveram alteração de olfato e paladar e dores de cabeça. Mais da metade das pessoas teve sintomas como febre, tosse e dores no corpo. O estudo mostra, por exemplo, que de cada 100 infectados, uma pessoa morre e que a maioria dos infectados, 91%, tem sintomas leves. Foram quase 90 mil pessoas entrevistadas em 133 cidades brasileiras. Esse estudo, ele é o maior estudo epidemiológico do mundo sobre coronavírus hoje, em dois aspectos, no número de pessoas testadas e também na abrangência geográfica. As fases foram realizadas no meio de maio, começo de junho e final de junho. E, no total, esse esforço gigante resultou em 89.397 pessoas com teste para o coronavírus. O resultado que a Universidade Federal de Pelotas nos traz é uma peça fundamental para dar informações adicionais sobre o comportamento do vírus. Ainda precisaremos de outros elementos para compreender completamente a dinâmica da doença no território e na transmissão entre pessoas. Mas, certamente, é uma contribuição do Brasil para a comunidade científica internacional, gestores e profissionais de saúde, na busca de soluções adequadas para o enfrentamento ao coronavírus. De acordo com o estudo, há um avanço maior da doença sobre a faixa da população mais pobre. Os resultados da pesquisa serão usados para políticas de saúde com foco nos mais vulneráveis, nos idosos e nas gestantes. O Ministério da Saúde anunciou ainda a liberação de 13,8 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios no combate da pandemia. Até agora, o governo federal já repassou um total de 25 bilhões de reais para uso exclusivo no combate à doença. E o Brasil registra mais de 1 milhão 496 mil casos de covid-19. São cerca de 582 mil pessoas em acompanhamento. 61 mil 884 mortes. Mais de 852 mil pessoas se recuperaram da doença. A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro, que a repórter Cláudia Boiunga conta para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Vão receber o benefício hoje quase 7 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Nesse grupo, tem gente da terceira parcela, da segunda e que está recebendo o auxílio emergencial pela primeira vez. É importante lembrar que o dinheiro fica disponível na conta digital. Então, ele pode ser usado para fazer compras e pagar boletos, mas não pode ser sacado ainda. O saque vai ser liberado no dia 18 de julho, também de acordo com a data de nascimento do trabalhador. A gente falou aqui no Brasil em dia do prazo final para o cadastro no auxílio que terminou a meia-noite de ontem. A Caixa garantiu que quem tiver o benefício aprovado vai receber as cinco parcelas a que tem direito. Vamos ouvir. É bom sempre lembrar que a Caixa é responsável pelo pagamento do auxílio. Quem faz a análise é a Dataprev, que é uma empresa do Governo Federal de Tecnologia. A Dataprev analisa e tem a homologação do Ministério da Cidadania. Assim que esses dois órgãos do Governo Federal reportam para a Caixa o resultado, a gente inicia imediatamente os procedimentos de pagamento. Então, fica tranquilo que quem fez o cadastramento até meia-noite do dia 2 de julho, terá sim o seu cadastro analisado e, sendo considerado apto, terá as cinco parcelas pagas de acordo com o calendário a ser divulgado pelo Ministério da Cidadania. O auxílio emergencial já beneficiou quase 65 milhões de pessoas. Um total de 112 bilhões e meio de reais injetados na economia. Ana? Obrigada pelas informações. Bom trabalho, Cláudia. Despesas com cartórios e o imposto para o registro de imóveis, o ITBI, serão incluídas em financiamentos feitos pela Caixa Econômica. E as exigências feitas às construtoras também vão ser flexibilizadas. A notícia veio em boa hora para o Vinícius, de Brasília, que está tentando comprar a primeira casa. Esse valor do ITBI que tem que ser pago nos cartórios é um valor alto. E desembolsar isso à vista é muito difícil. A medida também reduz a burocracia para a aquisição da casa própria. Em 14 estados, o registro do imóvel vai poder ser feito eletronicamente, a partir de 13 de julho. A expectativa é reduzir em 40 dias o prazo para a finalização do contrato. Nós queremos sempre ajudar a população e essa daqui já era uma medida madura para ser tomada, mas havia algumas discussões e realmente a pandemia acabou acelerando tomadas de decisões. De acordo com a Caixa Econômica, somente neste ano, os novos compradores vão deixar de desembolsar imediatamente 2,5 bilhões de reais com a inclusão dos custos do registro do imóvel no financiamento habitacional. O Banco Público também flexibilizou exigências feitas às construtoras para o início do financiamento de novos empreendimentos. Essa redução, tanto do percentual de comercialização como do percentual de obras, são medidas importantes que vão antecipar obras. Então, esse comportamento que nós temos visto no Caged, onde a construção tem sido destacada pela menor perda de emprego, essas medidas permitem imaginar que esse comportamento vai se manter ou até, quem sabe, trazer a construção para um número positivo. Técnicos da Defesa Civil Nacional auxiliam nos trabalhos de resposta aos municípios atingidos pelo ciclone na região sul. Nove pessoas morreram e há desaparecidos em Santa Catarina. Os ventos fortes atingiram também o Paraná e o Rio Grande do Sul. E amanhã, o presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar as áreas afetadas. No pró-sábado, agora nós vamos para Santa Catarina. Vamos sobrevoar que lá tivemos um problema sério nessa semana, né? Ciclone e bomba. Ciclone e bomba. Confesso que eu nunca te ouvido falar isso aí. Te ouvido falar já, não? Não, essa é a terminologia, não? Não, eu também nunca te ouvido falar isso aí. Então, afetou muito a cidade, em especial, a Santa Catarina. Você já enviou o nosso secretário de Defesa Civil para lá? Isso. Ontem mesmo, né, por orientação do senhor, nós ligamos para os três governadores, nos colocamos à disposição, enviamos o nosso secretário de Defesa Civil, ele com uma equipe, para Santa Catarina, que foi o estado mais afetado, mais de 130 municípios. Ele vai estar lá ajudando nesse projeto inicial de orientar as prefeituras a preencherem a papelada para requisitar os recursos, né? E estaremos com o senhor sobrevoando a região no sábado. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 180 dias em Mato Grosso do Sul. De acordo com portaria, publicada hoje no Diário Oficial da União, a Força apoia a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça no combate ao crime organizado no Estado. Garantir um ensino de qualidade, reduzir desigualdades e valorizar o professor são algumas das metas do Plano Nacional de Educação. Os principais resultados deste plano, nos anos de 2018 e 2019, foram divulgados pelo Ministério da Educação. O setor conseguiu cumprir, por exemplo, o objetivo vinculado à formação de professores da educação superior. O percentual de mestres ou doutores que deveria alcançar 75% em 2028, registrou 81% em 2018. Outros dados do relatório mostram que na educação infantil, em 2018, apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas, mas a taxa sobe para 94% nas idades de 4 a 5 anos. No ensino médio, a taxa de matrícula ficou em 73% no ano passado. O relatório mostra ainda que a meta fixada para o ensino fundamental, hoje com 9 anos de estudos, foi atingida em todas as regiões e classes sociais. 98% dos alunos de 6 a 14 anos estão na escola. Mas o MEC reconhece que as desigualdades sociais e regionais continuam como desafio para a educação no país. O esforço da educação não é um esforço simplesmente fiscal e também não é um esforço simplesmente da União. Na verdade, é um aprofundamento nas relações com os estados e municípios, com o Congresso, de todos os atores que trabalham com a educação, o esforço conjunto de buscar alternativas para melhorar a qualidade da educação num ambiente de restrição de recursos. Uma das principais preocupações da pasta é o baixo nível de aprendizado dos alunos. Os dados reforçam as dificuldades que os estudantes brasileiros enfrentam no entendimento de matemática e português. Existem elementos que precisamos, que estamos aquém da realidade na educação brasileira e a educação é um projeto coletivo, não é um projeto que nasce ontem e que morre amanhã e que precisamos caminhar, mas há também muitos avanços na educação brasileira e a isso a gente deve o respeito tanto da equipe que faz esse esforço inicial de monitoramento das metas do PNE, mas também toda a população que trabalha na educação brasileira, professores, professoras, técnicos em educação, a merendeira, o faxineiro. E uma última informação, a Caixa volta a fazer os sorteios da Loteria Federal a partir desse sábado. A premiação estava interrompida desde o início da pandemia do novo coronavírus. Os bilhetes já produzidos e distribuídos estão válidos, mesmo com a data impressa de março ou abril e podem ser comprados nas lotéricas. A Loteria Federal oferece prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série. Já os sorteios das quartas-feiras voltarão somente em 23 de setembro. E a gente fica por aqui, eu me despeço de você e a partir de segunda-feira a Renata Corsini estará de volta das férias aqui no Brasil em Dia. Um bom dia para você e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto